Fala galera, tô em Niterói, ó, que lugar maravilhoso aqui, top, ó, Niterói, show de bola perto da barca pra falar pra você sobre parcerias e sobre uma coisa chamada fidelidade, fidelidade corporativa então a gente fala muito de fidelidade nas relações, mas eu queria falar de fidelidade corporativa hoje quando eu organizo um evento, quando eu organizo uma formação, como eu organizei de palestrantes eu sempre tenho parceiros que supostamente seriam meus concorrentes, outros palestrantes que eu sempre consigo que eles agreguem no evento, que eles participem do evento dando sua contribuição dentro de suas áreas de conhecimento e também angariando pessoas pra formação mas por que eu consigo isso hoje com tanta facilidade? por causa da fidelidade corporativa, o que é fidelidade corporativa? é você manter contato com seus parceiros e entender que você não pode procurar um parceiro só quando você precisa dele, você tem que procurar o parceiro no momento que ele precisa de você também você tem que estar sempre disponível, você tem que fazer contato constantemente no network também é assim você quando você faz contato com teu parceiro, se você vai pra uma cidade fazer algum trabalho e tem um parceiro naquela cidade, você tomar um café, você almoçar com esse parceiro você mantém um relacionamento e não procura ele só quando precisa a maioria das pessoas estão com uma parceria muito interesseira só procura a pessoa quando precisa e além da fidelidade corporativa, o que é fidelidade corporativa? se eu tenho um parceiro numa determinada área eu tenho que privilegiar negócios com esse parceiro eu não posso ficar arrumando um parceiro em cada local que eu vou dentro da mesma área se eu tenho um parceiro, por exemplo, que é da área de vendas eu mantenho a parceria com esse cara por um longo tempo e aí quando eu precisar dele, ele vai lembrar que eu sou um bom parceiro que eu sou um bom amigo isso é fidelidade corporativa e é assim que você constrói grandes relações senão você fica limitado você fica queimado também porque você é um maria vai com as outras você só procura as pessoas quando precisa e muda de parceiro a toda hora como muda de roupa então, fidelidade corporativa a longo prazo vai te abrir muitas portas e aí as facilidades acontecem quando você procura as pessoas, elas te ajudam com o conhecimento ou com a parceria delas essa é a dica de hoje quem não me conhece, eu sou Ricardo Veríssimo meu site é www.ricardoveríssimo.com.br meu Instagram, para quem não está assistindo esse vídeo pelo Instagram me segue lá, arroba ricoveríssimo um grande abraço e fiquem com Deus